Olá, o meu nome é Vanessa, tenho 17 anos e venho de audiopelas. Neste momento estou a estudar no Chapitô, na área de ofícios. Descredi-me de me mostrar hoje porque gosto bastante de cantar e por um incentivo também dos meus amigos. Desejo muito boa sorte aos outros concorrentes e candidatos e espero que se dividem acima de tudo.